Mais um dia de sobreviver, meu pai Nessa terra de ninguém São Paulo, SP, senhor, pra saber O dia a dia vai te ensinar a sobreviver Cidade grande, tempo curto Felicidade é a meta, dinheiro é surto Sinceridade é sorte, leio Nos olhares que a vida é uma ladeira E a gente nasce sem freio Feio, os barriga cheio Acercando o prato alheio Chama de irmão, mas quer pôr arreio Leões, encontre seu dom Porque o preconceito apaga os verões Pique lafom Corre, crise, cansa, calma Desesperança é o câncer da alma E a física daqui é a Asia Que tenho a sede de vencer de um jogador de vibes Então sonha, criança Sonha, não se envergonha